Conquistar uma vaga na Universidade Federal do Paraná é o sonho de muitos vestibulandos. Para isso, cerca de 38 mil candidatos se inscreveram para a prova, realizada no último domingo. Com 90 questões de múltipla escolha, a primeira fase é dividida entre 11 disciplinas. Os vestibulandos tiveram 5 horas e meia para responder à avaliação. Mesmo com muita dedicação e esforço, o vestibular é um momento de ansiedade e concentração. Mas é o sonho de entrar na Universidade Pública que move os candidatos. Eu estou meio ansiosa, estou nervosa, eu me preparei bastante, mas sempre dá aquela ansiedade, aquele friozinho. E é o mais importante para mim, entrar na UFPR. Quem te veio lá de Ponta Grossa sabe para fazer a prova aqui, daí a gente está nervosa desde sábado quem te veio. Pela primeira vez, o vestibular foi aplicado também fora do Paraná. Em 21 locais, divididos entre 11 cidades, as provas atenderam o número de inscritos, que cresceu 6,2% em relação ao último vestibular. E o índice de ausentes no processo seletivo também atingiu um patamar histórico, de apenas 12,3%. Uma redução de quase 20 pontos percentuais em relação ao ano passado. Muito felizes, inclusive, pelo incremento, pelo acréscimo do número de inscritos que a nossa Universidade Federal do Paraná teve, de mais de 6%. E eu dizia que isso era importante precisamente porque nas outras universidades, públicas e privadas, a gente está vendo, e até na inscrição do Enem, um sentido contrário. Além disso, o processo seletivo voltou ao seu formato tradicional, composto por duas fases. A primeira, realizada no domingo, corresponde à prova de conhecimentos gerais, comum a todos os candidatos. Já na segunda fase, que ocorre nos dias 4 e 5 de dezembro, os inscritos realizam uma prova de compreensão e produção de texto. E, a depender do curso, provas de disciplinas específicas. A gente não estava fazendo em duas fases por questões sanitárias. A gente estava evitando aglomerações, etc. Foi durante a pandemia. Agora, tem todo sentido voltarmos ao modo do vestibular, como fazíamos antes, que privilegia essa fase da produção e interpretação de texto. As pessoas escreverem, lerem. Eu acho que precisamos disso. Os alunos da UFR precisam disso, mas todo mundo precisa exercitar. No ensino médio, e se me permite dizer, no Brasil de hoje, essa interpretação de texto. Então, a universidade faz a sua parte, voltando àquilo que sempre fez.